Olá pessoal, então a dica de hoje é para o pessoal que está com dificuldade de digestão. Existe uma quantidade, eu já falei isso várias vezes, existe uma quantidade enorme de pessoas que estão com deficiência das enzimas digestivas. O nosso organismo, ele precisa digerir o alimento e absorvê-lo para a gente ter uma vida saudável, produtiva, com bastante energia. A verdade é que a proteína, as carnes, elas precisam de um meio mais ácido para serem digeridas. E o amido, presente principalmente no arroz, na batata, na manjoca, ele precisa de um meio mais alcalino. Então é como se fosse assim, essa mistura arroz, feijão e carne não é muito produtiva quando a gente fala em digestão, em capacidade de digerir o alimento. E aí o que acontece? As pessoas ficam com estufamento, com mau hálito, gosto ruim da língua, dor articular, coceira no olho, coceira na cabeça, coceira no ouvido, alergias crônicas que se manifestam com rinite, sinusite, infecções de repetição, porque esse alimento apodrece no intestino. A carne apodrece e o amido fermenta. Então a pessoa fica realmente muito vulnerável, porque o sistema imunológico tem que conter o excesso de bactérias que crescem nessa comida. Então a pessoa vive pegando gripe, herpes, candida de repetição. Então essa dica é para essas pessoas. Então o que a gente vai utilizar? A gente vai fazer assim, existem vários alimentos digestivos. Eu vou falar os três principais. Então no mamão existe uma enzima digestiva chamada papaina, que é muito boa para digerir carne. No abacaxi existe uma chamada bromelina. E no kiwi existe uma chamada groselha da china. Todas essas três frutas, elas têm uma capacidade enorme de ajudar as pessoas a digerirem a carne. Então mais uma vez eu falo, o jeito que a gente se alimenta não é o jeito certo. A gente faz isso, meu pai fazia, meu avô fazia, meu bisavô fazia, mas a gente tem que ir melhorando. A gente tem que ir mudando os hábitos. Então para essas pessoas que estão com esses sintomas que eu falei, uma estratégia muito legal para elas melhorarem é utilizar proteína junto com fruta. E fibra sempre. Porque a fruta, essas frutas digestivas, elas têm também uma quantidade boa de açúcar. Então se elas forem misturadas, por exemplo, numa salada, a gente consegue um resultado muito bom em melhorar a digestão das carnes e a gente consegue melhorar esses sintomas todos que a gente está falando. Então essas três frutas, o ideal é você comer uma xícara de frutas nas três refeições, junto com carne, junto com vegetais, junto com legumes. E deixar o arroz e o feijão para um momento mais noturno, que é onde o organismo se vira melhor para digerir o carboidrato, ao contrário do que todo mundo fala também. Então a melhor hora de comer carboidrato é à noite, não é de manhã. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer três refeições com carnes, frutas e salada. Refeição 1, refeição 2 e refeição 3, a tarde, por exemplo, chegou do trabalho, come uma carninha. Aí eu digo carne, que eu falo peixe, frango, boi, porco, todas as carnes, junto com as frutas. Isso ajuda demais, ajuda demais, é muito poderoso. Na verdade eu acredito muito que todas as pessoas no futuro bem próximo vão ser orientadas a comer desse jeito. E à noite, se vocês gostam muito do arroz e do feijão, comem ele separado da carne. Porque aí a gente consegue facilitar a vida do nosso corpo e ter uma digestão melhor. Gente, obrigado. A gente se vê em breve.